A pergunta é, você não é fora dado por questão de medo do que pode acontecer, ou você não é fora dado porque você ainda acredita no técnico que ele é? Os dois. Eu não sou fora dado porque eu tenho medo do que pode acontecer, sem dúvida nenhuma, e aí principalmente isso, não tenho dúvida nenhuma, mas eu ainda acho que dado é um treinador que pode se reinventar no Bahia. Eu acho, porque, velho, o time esfacelado que ele pegou no Bahia no ano passado e a forma como ele achou alternativas naquele time me fazem eu ter uma fagulha de esperança. Mas você também não concorda que a mudança que ele aplicou no time é porque o time de fato era muito pior e estava desmontado, ele ajeitou um pouquinho o time, o suficiente para não cair, mas só, e aí ele não consegue ser melhor do que isso, ele atingiu o potencial máximo dele como técnico hoje, ele pode estudar, ele pode respirar novos ares, ele pode fazer alguma coisa, se tornar um grande técnico, que eu acho que ele pode se tornar um dia, quem sabe, não sei, mas enfim, eu acho que nesse momento ele atingiu o patamar no qual ele não consegue passar disso daqui mais. Isso se prova com sete jogos constantes fazendo a mesma coisa, errando da mesma forma, sete, oito, dez jogos, sei lá, errando da mesma forma. Eu concordo com você, mas eu acrescento que, para mim, o elenco do Bahia atingiu o patamar que ele não consegue mais superar. Entendeu? Além de dado, além de dado e dos mesmos erros, das mesmas insistências, dos mesmos tudo, eu acho que o time do Bahia é ruim, e o time do Bahia chegou no teto do limite dele. Concordo. Mas isso você está considerando a forma que está sendo jogada hoje. Sim, sim. Se, por exemplo, ou dado um outro técnico que via ele mexer algumas peças, mexer algumas variações, é o que eu mais vou bater martelo, vocês vão cansar de me ouvir falando isso, variação prática. Não, mas aí eu lhe pergunto, é isso que eu tenho medo. Por exemplo, a gente sabe, a gente sabe que Galdezani é uma desgraça, a gente sabe que Tony Anderson já jogou em todas as posições possíveis e não rende, a gente sabe que o Rodriguinho não tem como jogar de meia, a gente sabe que o Oscar Ruiz é uma bosta, a gente já sabe tudo isso. Se chegar um treinando novo, a chance dele botar essa galera toda para jogar, para descobrir tudo isso que a gente já sabe, é gigantesca. Então, para mim, o que é que falta? Para mim, falta dar do peito de falar, ó, meu amigo, meu trabalho está em jogo, foda-se o que a direção está pensando, eu vou apostar no que eu quero fazer. Eu não vou ficar escutando, sacou? Eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer. E aí, barrar a galera mesmo, barrar Galdezani, barrar Jonas, e trazer a galera do Sub-23, isso foi o que ele fez no ano passado, pô. Não foi, velho. Não foi. A saída de Mano Menezes que tirou a presença de Elias e de Anderson Martins do time. Ele não tinha peça e buscou no Sub-23, que era onde ele tinha o mínimo de espelho. Mas entenda, Henrique, era confortável para ele, por exemplo, chegar, seria muito mais confortável para ele chegar e tentar reformatar o time com os jogadores que ele tinha à disposição. Ele foi no Sub-23 e ele buscou peças. Tanto que nenhum desses jogadores, antes de atuar com o Dado, não atuaram com nenhum treinador. Não atuaram com o Roger, não atuaram com o Mano, e todos eles estavam no time principal. Todos eles. Quem promoveu a estreia de Matheus Bahia foi dado. Quem promoveu a estreia de Patrick de Luca foi dado. Quem deu a chance a Luiz Felipe foi dado. Quem deu a chance a Marcelo Rian no profissional foi dado. Então, assim, ele... Mas eles têm que considerar que são pessoas que jogaram no Sub-23 que tinham sido desmontados. Ele pegou o Sub-23, as pessoas que estavam ali, que jogaram o Sub-23 com ele. No momento que o Roger entrou, ele não tinha esse time Sub-23. Ele não tinha... Que Roger não tinha? Que Roger não. Desculpa, que Mano não tinha, no caso, né? Mano não tinha o time Sub-23 ali. Quem sabia sobre as peças ali era dado. Eu não tô tirando o mérito dele, louros totais, pra o que ele fez no time. Eu tô dizendo que outro técnico, que eu não sei dizer quem é esse outro técnico, ele pode olhar pra esse mesmo elenco e fazer uma mesclagem com as divisões abaixo. Ele pode. E pegar uma formação tática diferente. Aí, assim, eu não vou entrar naquela coisa. Olha o Fortaleza, olha isso, olha aquilo. Mas a gente entra no 50-50. Outro técnico pode fazer tudo isso. E eu vou rezar pra que faça, se vier. Porque eu quero que o Bé ganhe, meu. Eu quero que o Bé esteja o mais alto possível. Mas a gente entra naqueles 50-50. Outro técnico que chegar pode fazer tudo isso. Assim como outro técnico que chegar pode fazer tudo o contrário disso. Pode testar Rodrigu de Meia, pode testar Galdesani, pode testar Tony Anderson, pode testar Oscar Ruiz. E esses jogadores, todos a gente já sabe que não prestam. Dado sabe que não prestam. Mas ele sabe, ele insiste. Tony Anderson, você tem quantos jogos sem entrar? É mesmo, mas ele insiste em outros que a gente sabe que não prestam e ele continua insistindo. Então, assim, o argumento é falho. Na essência do argumento, ele também é falho. Não é que o argumento é falho. Não é que é falho, velho. Eu acho que a gente precisa... Eu entendo, eu entendo. Mas eu não consigo ser foradado ainda. Eu não consigo. Pra mim é... E foi o que eu falei no tweet aí, pô. Eu vou rezar pra que, em caso de demissão, vocês estejam certos. Eu não quero estar certo, não. Eu quero que o Bahia ganhe. Se pro Bahia ganhar eu esteja errado, foda-se, tá ligado? Não tem nenhum problema de chegar aqui e falar, ó, velho, eu errei. Naquela época eu achava que Dado era a melhor alternativa, mas eu vi que depois eu vi que não era. Eu espero que se o Dado for demitido e chegue um treinador melhor que ele, ou um treinador que consiga fazer o Bahia jogar mais bola, eu chego aqui e falo, porra, eu errei. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, não, pô. Nenhum. Você sabe disso. Você sabe que o nosso debate... Sim, não, eu sei, eu sei. O que eu tô querendo botar em pauta é a gente, às vezes, insistir numa coisa que a gente tá vendo que não tá dando certo e tá se provando na prática que Dado não tá dando mais certo no time do Bahia. Eu acho que ele tem todos os méritos do que aconteceu na última temporada 2021. 100% dele. Ele, pra mim, mesmo com o que tá acontecendo agora, ele foi muito mais técnico do que Roger Machado e Mano Menezes. Longe, muito acima, mas também porque a barra era muito baixa. O critério era muito lá embaixo. Esses dois técnicos, infelizmente, Roger Machado, que eu gostava dele, muito dele como pessoa. É verdade. Mas eu acho que, assim, Dado Cavalcante, hoje, pra mim, ele finalizou um ciclo, infelizmente, saindo de forma ruim. Eu acho que ele tá saindo de forma ruim. Ele tá dando uma queimada no que ele fez com o Bahia por conta dos mesmos erros que os técnicos dito cascudos cometem, que é morrer abraçado de convicções e tudo mais. Mas, assim, da mesma forma que existe o 50% negativo, possível negativo, a gente vê como alguns times, eles melhoram com a mudança técnica. E a gente tem N exemplos. Eu posso trazer o Fortaleza, que é o que a galera mais gosta de falar. Ah, tomou três ontem, vale, perder é normal. Perder faz parte do futebol. Mas você viu que o Fortaleza de Henderson era uma coisa. O de Vosvoldo, ele já consegue jogar de uma forma diferente, porque teve várias cidades. Aí eu vou te dar outro exemplo de um treinador que não foi demitido e conseguiu se reinventar. E ontem deu três em Voivoda, que é o Guto Ferreira. Guto Ferreira... Você inventou, não assistiu o jogo. Eu não sei se você inventou. Às vezes é questão de placar. Não, calma. A torcida do Ceará queria matar Guto, irmão. Eu acompanho os canais do Ceará. A torcida do Ceará queria matar Guto. Guto perdeu a Copa do Nordeste, Guto foi eliminado a Copa do Brasil, e Guto perdeu o estadual. Olha o nível de Guto. Guto perdeu a Copa do Nordeste para o Bahia, em casa. Guto foi eliminado no estadual. Perdeu o título estadual para o Fortaleza. Foi eliminado na Copa do Brasil para o Fortaleza. Perdeu para o Bahia, no Brasileirão. A sequência de Guto era tenebrosa. Era tenebrosa. A diretoria do Ceará bancou o trabalho de Guto. Ajustou. Guto foi buscar algumas peças na base do Ceará. O próprio Rick. Clebão, que voltou a ter mais oportunidades. O Kelvin lá, que é outro jogador também da base do Ceará. E outros caras pegaram o time de Voivod e meteram 3 a 1 de virada, porra. Eu assisti o jogo. Velho, desculpa. Eu não consigo botar no parâmetro o Clássico, velho. Clássico, pra mim, não... Clássico nunca vai entrar no parâmetro. Tira os três pontos do Clássico. Ele já estava com mais pontos do que o Bahia. Tira os três pontos de ontem. Então você está dando corda para se enforcar, porra. Significa que o trabalho de dado, ele não se reinventa. Não, mas significa que o trabalho... Significa que o Guto Ferreira estava desde o início do ano contestado e ele conseguiu se reinventar seis meses depois. Entendeu? É isso que eu estou falando. Aí é o que eu falo, é o que o Lair está falando. Pra mim, o que falta dado é a coragem de fazer o que ele fez no ano passado. Se ele tiver a coragem de fazer o que ele fez no ano passado, ele tem chance de se reinventar e tem chance de se recuperar. Assim como ele recuperou o time no ano passado. Pra mim, o que falta... Eu prefiro hoje, hoje, nesse momento, dia 2 de agosto, eu prefiro que o Bahia invista em contratações e dado consiga reverter essa situação do momento, do que do Bahia arriscar... Aqui é a velha história dos 50 a 50. Arriscar nesse momento, até porque a gente só tem uma mudança de técnico no Clube do Paraná. Eu lembrei disso. O primeiro turno nem terminou ainda. Nem terminou ainda, a gente está na décima colocação. Está ruim, está. Cinco derrotas seguidas, sim. Goleares vexatórias, vexatórias. Mas eu acho que o Bahia tem capacidade de se reinventar com o que tem na casa. A gente está falando disso aqui agora. Com o que tem na casa, não. Com o que tem na casa, a gente já viu que isso não vai acontecer. Não, não vai acontecer por conta de uma falta de coragem. De dado. É, de dado, de dado. Mas o que a gente tem na casa seria bem factível tornar um time mais competitivo. A gente não está falando que o Bahia vai sair goleando todo mundo, não. Mas o Bahia vai ser um time mais competitivo, porra. É isso que a gente quer. É um time que corra mais. Um time que se entregue mais. Que busque mais alternativas dentro do seu próprio elenco. É o que o Leo falou um pouco mais cedo. E o que o João Paulo Carvalho está falando aqui agora. O Ceará já está há 10 jogos sem perder. E há dois meses atrás, a torcida queria a cabeça de Guto, porra. Beleza. Ó, vamos lá. Vamos lá. Voltando para o início da live. O que é que eu falei? É, eu acho... De fato, eu vi em nada. O maior problema é a diretoria que não contrata. E a gente já sabe disso. Em segundo lugar, dado o Cavalcante. Mas por que eu estou sendo fora dado? E por que eu estou sendo racional e não emocional? Porque eu sei que essa diretoria, que é o maior culpado, não vai contratar. Se não vai contratar, dado é covarde, está sendo, não é uma característica dele, mas ele está sendo covarde. E ele não está conseguindo mexer no time, não está conseguindo mudar a cara desse time, fazer esse time jogar bola, fazer esse time ser intenso, mudar a formação, tudo que a gente sabe que só o técnico pode fazer, o time não pode fazer esse tipo de alteração, é o técnico que tem que fazer. Se a primeira premissa não vai ser cumprida, a gente sabe porque a gente tem que ser coerente com a racionalidade, Guilherme Bretagne não vai reforçar esse time, a gente tem que mudar alguma coisa. Se não é aqui que a gente não consegue tangenciar, a gente tem que apontar sim para o único outro ponto de melhoria, é mudar o comando técnico do time. Então essa é a minha opinião. Eu realmente não consigo esticar mais que eu tenho uma reunião agora daqui a dois minutos, eu nem consegui almoçar, mas assim, em primeiro lugar diretoria, segundo lugar dado, como eu sei que o primeiro lugar não vai ser alterado, infelizmente nesse momento eu sou fora dado e eu acho que a gente tem que ser muito certeiro na próxima contratação, porque a gente, sabendo da regra, a gente não pode se dar o luxo de errar. E aí isso é pica dos outros, não é nosso. Nossa função aqui é cobrar, a gente é torcedor, nossa função é cobrar. Ah, eu não tenho que dizer quem é o melhor técnico. Ah, me diga quem é um técnico que vai substituir dado. Se eu fosse dizer isso e acertar, assim, meu brother, Bahia me contrata. Eu faço muito melhor do que a cidade aí, porra. Mas não é, não é minha função, não é minha obrigação, meu trabalho é fazer outra coisa. Meu trabalho é completamente diferente, eu não trabalho no Bahia, minha função é cobrar. Então assim, eles têm que ser certeiros, porque é a profissão deles, eles ganham para isso, tem sócio-torcedor para isso. Só que a gente tem que ser mais participativo, a gente tem que estar cobrando esses caras direto, porque o maior covarde de todos é Guilherme Belintani. E aí, se isso daqui, por algum acaso, tiver o mínimo de potencial de chegar lá, Belintani, mostra a cara, mostra a cara, porque a gente é muito mais corajoso como influenciador do que você, que é presidente desse time. Não quero que ninguém venha aqui dizer que ele é o pior presidente da história, que não sei o quê, 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 porque argumento falho também, é burrice. E uma coisa que eu detesto é burrice. Não sejam burros, mas para Belintani, diretamente, se um dia você escutar, mostra a cara, meu brother, mostra a cara, porque você é covarde, você está sendo covarde. Mais uma vez, não é um adjetivo seu, não é uma característica sua, mas é o que você está sendo nesse momento. E essa covardia, quem se fode é o torcedor, que torce para o negócio, você não torce para isso. Você pode ter nascido na Bahia, você pode ter nascido em Salvador, mas você não é torcedor do Bahia, a gente é torcedor do Bahia. Quem sofre dia de domingo, de noite, somos nós. Quem paga todo o final do mês para tentar ser feliz, somos nós, não é você. Belintani não aparece no Twitter desde o dia 15 de junho, viu? Vai fazer três meses já que ele não aparece, não bota a cara. E outra coisa, outra coisa, Danley falou aí certinho, antes que você saia, Henrique. Danley falou certinho aí, eu sou melhor que o Dade do Bahia, todas as outras ações que teve eu não faria. Exatamente. Eu posso até não saber quem trazer, mas eu sei quem não trazer, porra. Quem não trazer, eu sei. Eu não trago a metade dessas carrizes que o Bahia trouxe esse ano aí, mas enfim. Vamos lá, Henrique, muito obrigado. Só o último recado aqui, para poder dar um tchau para vocês. Obrigado por terem escutado a minha indignação. Eu estou muito puto, mas eu acho saudável ficar muito puto significa que a gente se importa. E segunda coisa é que é mais importante do que isso. E aí, deixando claro, a gente não é torcedor de Belentane. Se associem que a gente sai desse lugar, com certeza. Se associem que Belentane é muito menor do que a gente torcida e muito menor do que o Bahia. Se a gente estiver colado nessa, eu lhe garanto, eu garanto para todos vocês que a gente sai desse buraco. Porque a gente é Bahia. Belentane não é Bahia. E nenhum outro. Um beijo, ó. No sorriso de todo mundo aí. Tchau. Valeu. Beijo. Salve, rapaz. E esse foi mais um Cortes do Info, né? Lembrando que esses são os melhores momentos do PF do Info, né? O prato feito do Info Bahia, que acontece sempre de segunda a sexta, ao meio-dia. Bancada completa, sempre com o Fefo Noronha, que vos fala. Vitor Pinheiro, João Leiro e Henrique Freire. Né não, Vitor? É sim. Meu parceiro ou minha parceira, se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o like aqui embaixo, sinto me informar, mas seu dedo vai cair. Então, você colou aqui com a gente até agora. Deixa o like aí pra gente que fortalece demais. Ativa o sininho, manda pros amigos, manda pra família, namorado, namorada, paquera, cachorro, pediquito, papagaio. Compartilha aí pra todo mundo e vem com a gente. Vem com a gente. Vamos que vamos. Bora, Bahia!